Música Em comemoração ao dia 8 de março, o Dia da Mulher, o Departamento da Mulher do SMC entregou na porta de várias fábricas da Grande Curitiba na última sexta-feira a edição especial do A Voz do Metalúrgico. O jornal traz várias reportagens sobre a participação feminina no movimento sindical e no mercado de trabalho. Entre elas estão o histórico do departamento, diferenças salariais entre homens e mulheres e os eventos da força sindical. Durante a entrega do informativo, metalúrgicas comentaram sobre a situação das mulheres no chão de fábrica. De acordo com as entrevistadas pela equipe de reportagem da Metal TV, a participação das mulheres é consequência de muita mobilização. Com certeza, com o passar dos anos as mulheres estão bem, bem à frente. Porque antigamente as mulheres quase nem trabalhavam, né, era mais ficar dentro de casa, agora elas ocuparam bastante espaço, né, nessa empresa a maioria é mulher. Nesta indústria situada em campo largo, mais da metade do quadro de funcionários é composto por mulheres. Além da participação nas empresas, as mulheres lutam também pela equiparação salarial. A mulherada tem que correr atrás e ver que, assim, em matéria de trabalho, de esforço, a mulher é tão esforçada quanto o homem e ela consegue. Com certeza ela consegue se equiparar a um homem. A mulherada tem que correr, de esforço,